Eu converso com o irmão dele, qual o seu nome? Vander Lúcio Vander Lúcio, quais as informações repassadas? O que eu fiquei sabendo foi que ele, o que a segurança falou com a polícia que ele estava furtando Só que não tem material de furto, já pegaram ele do lado de fora Agredindo, tem vídeo rolando na internet, agredindo ele Asfixiaram ele e ele já chegou morto no hospital José Maria Moraes E assim que aconteceu o ocorrido, eu cheguei lá E a polícia já veio e falou comigo o que tinha acontecido Ele tinha sido conduzido lá para o hospital, mas estava, tinha chegado, vindo a óbito Para vocês que são familiares, foi uma notícia, uma perda impactante, né? De mais da conta, né? A gente é um irmão e do jeito que perdemos, ele foi assassinado no meio da rua Assassinado no meio da rua Dois seguranças, né? Pegaram ele, sentaram em cima dele, colocaram o joelho no pescoço dele E ficaram esperando a viatura chegar, sentados em cima da cabeça dele Para vocês que são familiares, um erro não justifica o outro Já que poderiam ter apenas dominado, segurado para acionar a polícia Então, tira foto do cara, mostra para a polícia Esse rapaz que estava furtando aqui E procura ele, o endereço dele, prende ele Era o negócio da polícia para ir para prender, né? Para prender, se tiver acontecido isso Mas eu duvido muito, ele estava com dinheiro no bolso Ele falava que ele estava furtando, mas ele não tem, não é dessa índole Todos conhecemos ele aqui Não tem histórico, né? Não tem histórico nenhum de roubo, de furto De furto Sempre trabalhou, estava trabalhando Uma pessoa índole, né? É, de uma boa índole, então eu não acredito muito no furto Mas isso vai ser apurado, né? Vai ser apurado Agora a gente percebe aqui, não só você A sua mãe, você está comentando A pessoa idosa Para uma mãe, a perda de um filho já é muito Imagina tratando-se de uma pessoa idosa Vêm duas preocupações Você acaba de perder um irmão de uma forma trágica E ao mesmo tempo agora vem a preocupação também com a sua mãe É verdade, né? Porque com a situação, a pressão aumenta Uma senhora idosa Pressão e vem o que acontece, né? Com a dor da perda E pode acontecer também de perder minha mãe É uma coisa que a gente se preocupa, né? Seu irmão deixou a esposa, filhos? Não, ele é solteiro Solteiro Não tinha filhos Morava sozinho O que você e toda a família espera agora? Nós vamos ver lá Ele agora Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Vamos chorar a dor da perda E aguardar para ver o que aconteceu, né? A gente deve ser investigado E agora pela polícia A polícia deve fazer o trabalho dela Para trazer informação, né? Para a gente Do que aconteceu realmente Agora você Você sabe E você vê que um erro não justifica o outro Se supostamente O seu irmão tiver sido Ou Se tiver sido flagrado Praticando o ato de furto Que é o artigo 155 Você acredita que eles deveriam ter dominado ele E acionado a polícia E não feito o que fizeram? Verdade É cadeia para isso, né? Para prender as pessoas Punir as pessoas por causa dos erros Não é isso que é feito? Então Tinha que ter chamado a polícia Porque provavelmente Ele estaria preso Uma hora dessas Mas vivo Pagando Pagando pelo erro Se tiver acontecido alguma coisa Supostamente Porque não tem imagem E não tinha nada Ele estava com dinheiro Ele estava com dinheiro no bolso E não tinha objeto nenhum Produto nenhum de furto E não tinha esse costume de praticar furto Não tinha costume de fazer isso Não Não é da índole dele Então A gente acha muito estranho isso Mas Vamos ver, né? No decorrer das investigações O que vai acontecer? O corpo Vê lá na capela do cemitério Senhor do Bonfim Coronel Fabriciano O sepultamento previsto Para quando? Para as 16h30 De hoje à tarde Ok Ouvimos aí o irmão Falando da perda de um outro irmão Que infelizmente Supostamente Conforme aí Teria sido supostamente Flagrado Praticando o ato de furto O artigo 155 Do supermercado no centro A família quer justiça E o sepultamento previsto aí Repórter JL Fui Obrigado.